Olha que legal, aqui é a entrada, chegando no castelo, vocês conseguem ver, é bem bonita a entrada, vou filmar tudo pra vocês por aqui, que amigadinha. Já cheguei aqui no castelo dos Vinhais, agora eu vou filmar tudo pra vocês, um tour completo, então fica por aqui, eu tenho certeza que vocês vão adorar esse espaço, que realmente encanta muita gente. Então, estamos aqui na entrada, logo que você chega, você consegue avistar o Vale do Luar e também o Vale dos Sonhos, e agora eu vou fazer um tour aqui, chegar mais de pertinho pra vocês conhecerem. Logo aqui na entrada, tem esse castelo que é o menor, que é o Vale do Luar, então eu vou mostrar pra vocês, a parte de cima é muito linda, você consegue subir e também ver o castelo que é o Vale dos Sonhos, também vou mostrar pra vocês de pertinho todo o Vale dos Sonhos, Então, fiquem aqui até o final do vídeo, e quando a gente vira, aqui nós temos um bosque, que é bem bonito também, e aqui tem o Jardim das Promessas. Bora lá? Aqui já na parte de dentro, tem essas partes com as mesas, e logo aqui na saída tem esse deck também, super lindo. Olha isso, gente, que vista mais maravilhosa. Agora nós vamos subir, que é onde eu falei pra vocês que tem também uma vista incrível, que eu fiquei apaixonada. E aqui estamos nos terraço real. Tem pessoas que optam por fazer a cerimônia aqui, ou então só fazer a locação desse castelo menor. Gente, é muito emocionante se você tá num castelo assim, medieval, né? Aqui a gente já vai chegando, vai tendo uma vista do outro castelo. Bora lá! Eu não sei vocês, mas pra mim, ter essa opção de você conseguir casar, fazer sua festa de 15, ou até mesmo aniversário em um castelo, é algo super emocionante, muito legal. Todos os espaços são bem temáticos também, o que acaba trazendo esse ar diferenciado, né, pro espaço, pro ambiente. Então espero que vocês estejam gostando desse tour. Não se esquece de se inscrever no meu canal, curtir esse vídeo e comentar. E bora lá pras próximas partes. Aqui vamos subir mais um pouquinho. E chegamos no mirante das estrelas. Que é essa parte mais alta também, com um ventinho super gostoso, gente. Já tá muito agradável. Bora descer agora, pra gente conhecer o bosque, o lago e o jardim. Aqui tem uma placa informativa super legal também, trazendo um pouco de informações relacionadas a castelos. Então eles têm uma concepção clássica, eles trazem um ar de santuosidade, né. Então eles têm jardins, lagos, pontes, bosques. Vamos continuar então. Entrando no bosque. Vou filmar um pouquinho pra vocês. Vamos, que rende uma boa caminhada. Vem comigo. Agora, Jardim das Promessas, entrando aqui. Dá pra escutar o som dos passarinhos. E olha que eu acredito que essa parte quase ninguém filma do castelo. Então, tô filmando especialmente pra vocês conhecerem cada cantinho daqui. Agora estamos chegando na capela. Olha que demais aqui, gente. Esse gramado é tão maravilhoso, né. Esse é o interior da capela. Bem bonito. Agora estamos indo pra parte mais esperada do vídeo, que é conhecer o Castelo Vale dos Sonhos. Que é esse castelo lindo que aparece nas fotos e nos vídeos das pessoas de casamento. Aqui a gente tem esse gramado também, que normalmente as pessoas fazem as cerimônias de casamento. Que fica maravilhoso com a vista pra esse castelo. Então vamos rapidinho comigo até lá pra vocês conhecerem cada cantinho. Aqui é a entrada. Essa entrada maravilhosa. Eu fico elogiando, gente, porque eu realmente sou apaixonada por esse espaço, né. Aqui a gente tem essa carruagem. Bem bonita. Vou chegar de pertinho pra vocês conseguirem ver os detalhes. E agora vamos entrar pra vocês conseguirem acompanhar como é a parte de dentro. Tchau. 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 Tchau.